O mesmo é ganhar um beijo teu De ouvir, poder sentir teu corpo junto ao meu Pintar um mundo só para nós dois Ser feliz e não mais pensar no que virá depois Deixar a paz desses momentos Embalar os sonhos meus Igual a um pássaro voar No céu azul dos braços teus No céu dos braços teus Fazer de ti meu anjo protetor Balançar ao som do mar Nas ondas desse amor Em cada gesto meu te merecer Me abrigar sob essa luz Do nosso bem querer Deixar a paz desses momentos Embalar os sonhos meus Igual a um pássaro voar No céu azul dos braços teus No céu dos braços teus No céu azul dos braços teus Deixar a paz desses momentos Deixar a paz desses momentos Dos braços teus Hum, 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 hum No céu azul dos braços teus No céu azul dos braços teus No céu azul dos braços teus No céu azul dos braços teus